E salve, salve tropinha! Seja muito bem-vindo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Bedinho Games e hoje estamos trazendo a nova versão aqui do jogo do Naruto. Muito top aí. Fale muito bem se você está baixando e adicionando no seu Android ou no emulador de PSP, gente. Que tá muito insano mesmo esse jogo. E acabei testando aqui e gostando muito dessa versão. Então, vale muito a pena você estarem baixando. Eu vou ensinar aí como instalar no emulador de PSP do seu PC, galera. No Android, lembrando que não tem também dificuldade alguma. É só seguir a mesma etapa que vai dar certo aí no seu Android. Então, vamos lá, gente. Pra mostrar pra vocês como instala e tá testando o game, ok? Bom, vamos lá, gente. Pra parte da instalação do game. Bom, pra quem não tem um emulador de PSP, gente, é só você estarem baixando o emulador pesquisando o emulador de PSP. Mas, no caso, pra facilitar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês estarem baixando. Bom, como eu já tenho instalado aqui, eu venho só aqui em abrir local do arquivo. Tá aqui meu arquivo, gente. Ignora essa pasta aqui, Resident Evil, porque não faz parte do emulador. Bom, ele vai vir aqui, o arquivo vai vir assim, primeiramente pra você baixar, você vai aqui botando o mouse direito em cima e vem extrair aqui, ok? E ele vai extrair com todas essas pastas aqui, gente, ó. O que é que vocês fazem? Você vem nessa pastinha Mystic, PSP, e tá aqui as pastazinhas do nosso PSP, gente. Agora você faz o que? Você vem aqui, ó, peraí, você vai, provavelmente, você baixou já também o game, né, tá aí no seu PC, e você vai extrair. E, primeiramente, o que eu fiz, gente? Extraí a pasta Naruto, ó. Link pelo Mediafire, vem aqui em Game. Bom, gente, aí baixei a pasta Naruto, com esse nome, e, assim que eu extraí, coloquei aqui o arquivo. Depois, também, fiz o mesmo processo também, com a pasta Naruto, Impact CS, ó, gente, ou CS0, né? Fiz o mesmo processo, extraí e coloquei também na pasta do Gaming, do PSP, ok? Fiz esse mesmo processo por esses dois arquivos. Depois, gente, eu voltei em Save Data e baixei o Save Data, extraí também e coloquei aqui dentro. Olha só, aqui o Save Data. Então, assim que você extrair, cola aqui dentro também. Voltando, gente, ainda tem a pasta aqui de textura, hein? A pasta de textura, ó. Eu baixei, extraí e coloquei aqui dentro também, ó. Tá aqui todas as minhas texturas aqui do Naruto. Bom, gente, feito isso, a gente vai testar o game, né, gente? Lembrando que a versão também do PSP para Android, gente, é o mesmo processo. O que muda são o processo de copiar e colar, né? Muda aí algumas coisas, mas o processo é o mesmo do PSP de PC para o PSP de Android, ok? Vamos lá em abrir o arquivo. Nosso emulador de PSP, e tá aqui nosso game, gente, ó. Mas para vocês que não vão aparecer aqui, talvez não apareça, você vem aqui, ó, em cargar, seleciona o arquivo, ó, e vem em abrir. Ok, galera? Feito isso, cargo aqui, eu vou apertar X. Deixa eu apertar X. O jogo aqui é aberto, gente, ó. Olha só. E tá aqui nosso Naruto, galera. Então, aqui é a data da gravação, também, do save, né? Daqueles savezinhos que vocês vão falar na faixa save data. E tá aí, gente, olha só. Vou apertar aqui, cargando dados. Vamos lá. Vou clicar aqui e vamos lá. Vamos ver se a gente vai para o jogo. Vamos ver se vai funcionar normalmente. Bom, e tá aqui, gente, olha só. Nosso game aqui funcionando normalmente, galera. Muito bom, gente. Tá aí o game testado e aprovado. Tamo junto, é nóis. E até a próxima, se Deus quiser, hein. Tchau.